Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Mega Gameplay, eu sou o Fernando. Vim trazer aqui o segundo capítulo desse jogo incrível, The Room 2. Vamos selecionar o capítulo aqui. Ok. Você que está chegando no canal agora, conhecendo, a gente tem a playlist do The Room 1 e esse é o segundo capítulo, do The Room 2. O primeiro capítulo já está no canal também, tá ok? Primeiramente a gente vai aqui, neste barco aqui. Vamos girar aqui. Certo? Vamos pegar essa chave. Ok. Vamos voltar aqui e vamos, aqui galera, vamos girar o canhão para o canto aqui. Vamos, vai abrir essa parte, vamos jogar a chave aqui galera, certo? Vamos girar. Vamos abrir essa parte lateral do barco e vamos deslizar essa pedra vermelha, ok? Você viu que clareou o baú lá no fundo do barco? É esse baú aqui. Mas antes, antes que eu esqueça, vamos pegar essa chave, certo? Agora a gente volta lá para o baú. Vamos lá para o baú. Vamos aqui na lateral dele, certo? Como assim? Ah, tá ok. Ok. Pegamos a chave. Vamos aqui, ó. No poste, vamos abrir aqui, certo? Vamos pegar essa chave. Vamos prestar atenção nesse desenho aqui, ó. Certo? Vemos que o triângulo pintado é do lado direito embaixo. Então a gente vai aqui, ó. Vamos abrir aqui. E vai fazer aqui, ó. Certo? Vamos voltar. Aqui tem outro desenho, certo? Vemos que o triângulo está na esquerda embaixo. Beleza. Agora vamos a chave. Olhar aqui a chave. O último desenho está aqui, ó. Está vendo? Na própria chave. Então vai ser fácil. Aí vamos deslizar a chave aqui e girá-la. Vamos abrir a tampa do baú. Vamos nessa parte aqui, pessoal. Vamos usar o monóculo e vamos deslizar, certo? Vai abrir essa parte aqui. A gente vai apertar. Vamos aqui. Aqui é fácil. Sem erro. Vamos aqui agora, pessoal. Vamos girar. Sem erro. Ok. E vamos aqui em cima. Vamos deslizar. Vamos usar o monóculo. Aqui, ó. Deslizar essas duas pedras pra fora. E encaixar as duas pedras pra dentro. Pronto. Vamos pegar essa chave que a gente pegou. E vamos alterar ela. Aqui. Você também abre, meu amigo. Faz de preguiça. Vamos encaixá-la aqui no meio. E vamos girar. Vamos levantar essa parte. E vamos aqui, galera, ó. Vamos fazer este desenho aqui, ó. Aqui como se fosse o jogo... Aquele jogo campo minado. Tá vendo? Se a gente errar, aparece um X. E aí o medalhão volta do início. Vamos aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos passar pra baixo. Certo? Vamos pegar a chave e colocar aqui, obviamente, e girar a chave. Vai liberar o caminho pra gente. A gente faz assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até o limite, lá em cima. Certo? Vamos aqui. Vamos abrir o monópolis. E vamos girar essa embarcada. Até encontrar a segunda parte de baixo do desenho ali da estrela. Certo? Beleza. Sortamos. Uh, quase, hein? Ah, não. Que demais. Aí. Legal, pessoal. Deu certo. Ok. Aqui é simples. Vamos até embaixo em linha reta. E... Fazer a curvinha pra encontrar, ó. Certo? Vamos pegar aqui o... A Helena. Caixa mal criada. Fecha na nossa cara. De vergonha. Vamos lá no barco. Aqui. E encaixar. Certo? As velas vão cair. Ah, né? Agora não. Foi mal, pessoal. Vamos pegar o timão aqui. Voltar e encaixar o timão no seu lugar. Ok? Obviamente, vamos girar o timão. Vai abrir aqui. E a gente vai utilizar essa parte. As velas vão cair. Vamos girar. Vamos girar. Certo? Aqui vamos escrever a palavra Rose. E a gente encontra essa palavra aqui, ó. Galera, ó. Tá vendo? Rose. Pronto. Então, vamos lá. Pronto. Vamos pegar a segunda parte da joia vermelha, da gema. Vamos encaixá-la. E girar. Aliás, levar até o meio. Vai abrir esse baú no meio aqui, pessoal. O que a gente vai fazer aqui. Já vamos pegar essa peça aqui, sem demora. Vamos pegá-la. Vamos encaixá-la aqui. Só colocar aqui em cima. Vai fazer peso e essa parte vai baixar. Vamos abrir essa caixa. Certo? E vamos pegar esse medalhão aqui, ó. Com abertura. Um pequeno disco, na verdade. São quatro desses discos que precisamos. Vamos girar aqui. Encaixar ele. Certo? Vamos pegar mais um peso. E o segundo medalhão. Vamos encaixar o peso aqui. Vamos encaixar o segundo medalhão com o caramba. Tem que apertar mesmo. Tem jeito. Aqui não tem segredo, pessoal. Não tem segredo, sim. Tem que ser certo. Vamos pegar. E aí, galera. Pronto. Certo? Vamos pegar. Aqui, galera. Vamos girar isso aqui. Vamos perder tempo. Não? Já que estamos aqui. Depois vocês vão entender por quê. Vamos girar. Certo? Tá vendo aqui, ó. A abertura tem que estar pro meio. Do jeito que tá aqui. Vamos pegar o peso. E vamos girar ele até ele abrir. Voltar e encaixar ele aqui, ó. Ah, garoto. Fez peso. Ah, o negocinho mexeu ali. Beleza. Aí, tá aqui, galera. Vamos aqui, ó. Aquelas etiquetinhas, tá vendo? Ela abriu a gaveta aqui pra gente. Vamos pegar o medalhão. O terceiro. Vamos voltar. Encaixar o medalhão aqui, ó. Certo? Aqui a gente vai fazer assim. Opa. Aqui. A gente faz. Deixa eu pensar, galera. Como é que eu... Não, não é hora. Ah, tá ok. E eu que errei. Desculpa aí, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender. Beleza. Vamos pegar... Mais uma terceira peça e girar aqui, ó. Pra pegar o quarto medalhão. Vamos voltar. Vamos encaixar aqui. Deixa eu ver se tem que fazer... Ah, tem que fazer um negócio nele aqui, ó. Aqui. Aqui. Simples assim. Mortou. Vamos encaixar ele aqui. Fez peso. O negocinho ali mexeu. Girou. Vamos aqui agora. Encaixar aqui. A gente tem a obrigação de... Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver se eu faço. Não. Deixa eu ver se eu faço. Amém. Amém. Beleza. Concluímos. Beleza. Vamos pegar essa parte aqui. Vamos selecionar ele. E vamos girar. Certo? Ele vai se dividir em 2. E vamos fazer o que? Vamos vir até aqui. Encaixar o maior. Certo? Fez peso. Agora... Vamos encaixar o menorzinho aqui no cantinho. Beleza? Concluímos aqui esta parte. Essa talva, esse negócio vai se recolher ali. Essa caixa. Certo? Subir uma caixa lá no fundo. Vamos pegar esses dois itens. Pegamos a âncora. Vamos lá no barco. Vamos encaixar a âncora aqui ao lado. Vamos pegar este item. Certo? Vamos voltar lá para a mesa. Nesta caixa que levantou aqui. Vamos aproveitar que já estamos aqui. e abaixar na lateral da caixa. Certo? Vamos pegar esta chave. Vamos voltar. Vamos para a frente da caixa. Vamos encaixar este item e girar. Vamos abrir. Certo? Certo? Vamos aqui pessoal. Certo? Vamos pegar esta peça. E vamos aqui. E vamos aqui. Giramos isto. Certo? E vamos aqui na lateral. E abrimos o relógio. Certo? 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 Vamos pegar a chave de feno. Encaixar aqui. E girar. Ok. Vamos pôr a corda aqui. E esta peça para dar corda. Mais um pouquinho. Agora vamos na lateral da caixa. Ligar o monóculos. Divisar. Certo? Revelou um muro. Um horário para a gente. Vamos colocar este horário aqui. 2,50. Vamos precisar dos dois dedos agora. Aqui pessoal. Quase. Entendeu a lógica? Vamos pegar esta chave. Vamos diminuir a tela. Vamos aqui na parte. da ponta da tampa. Encaixar esta chave aqui. Girar. Certo? E vamos neste desenho aqui. Vamos usar o monóculo. Mais um pouquinho. Aqui. E aqui a gente vai encaixar. aqui. Aqui é um barco galera. Só desenhar um barco. Vamos pegar esta peça. Aí a caixa vai sumir novamente. Sozinha. Abri. A gente que abre. Mas para fechar ela fecha. Sofada. Certo? Vamos encaixar aqui. E vai se transformar. Vai surgir esta caixa aqui. Vamos acertar o desenho. E de novo vamos ter que fazer aquela mesma esquema que a gente fez no capítulo 1. Vamos acertar o desenho que está aqui em baixo. Está vendo este desenho aqui? A gente vai encaixar ele aqui. Aqui. Certo? Este é o fim do segundo capítulo. Vamos passar por esta porta. Louca. Assustadoramente assustadora. Passa até uma porta redonda de madeira livrando os jogos do Drake e Chargers. Pessoal terminamos o segundo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Se inscreva aí no canal aí. Você está conhecendo o nosso canal através deste vídeo aí. Tem muito mais coisa boa no canal aí. E vai vir muito mais coisa boa. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Fui.